Olá meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Hoje, sexta-feira, a nossa aulinha é de natureza e sociedade. Vamos continuar falando da escola. Tia já começou falando com vocês na semana passada sobre a escola. Pois é, então vamos continuar falando. Lembra que Tia falou que tem a sala dos professores. Foi isso? Tem mais o que? A sala do diretor. Olha só, a secretaria. A sala de aula. A nossa cantina, não é isso? E várias outras coisas, como o que vocês mais gostam de fazer na sala de aula? Quais são os seus brinquedos favoritos? Olha só, Tia trouxe aí só as caixinhas, tá vendo? Que vocês gostam de brincar com as bolinhas, né? Tem mais. Olha só, o nosso parquinho, o parquinho com escorrego, com balanço, com balões, com bola e os outros brinquedos que vocês gostam de levar, né, pro parquinho. Olha só, na nossa sala de aula. O que vocês mais gostam de brincar com o que vocês mais gostam de brincar? Aqui tem várias crianças? Olha só, essa mesinha, eles estão brincando de quê, ó? De pintura, de fazer pintura. Nesse, esses dois, ó, com as pecinhas de montar, tá vendo? E aqui também, ó, com pecinhas de montar, com o triângulo, quadrado, círculo, tá vendo? Pode ser até o castelo, ó, que tem o telhado, tem a porta, pode ser a casa também, não é isso? Vocês gostam de brincar. Agora vocês vão me dizer aqui, ó, o que é que vocês mais gostam de fazer lá na escola? De que é que vocês mais gostam de brincar, né? E também tem a hora do nosso lanche, não é isso? Na escola, tem a hora que a gente vai lanchar, tem a hora que a gente brinca, tem a hora que a gente estuda, tem a hora que a gente lancha também, não é isso? Olha só, dois adolescentes aqui lanchando, tá vendo? Na nossa escola tem, ó, o que é que eles gostam de lanchar? Frutas, sucos, batatinhas, é, cachorro-quente, sucos, né? E também tem as crianças também, ó, nessa, tá vendo? Cada um com sua lancheirinha, ó, na cadeira, na sua mesinha, na sua cadeirinha, com o seu suco, com o seu lanchinho, tá vendo? Cada um com o seu lanchinho saudável, não é isso? Vamos lá para a nossa tarefinha? A nossa tarefinha de hoje é na apostila, na página 13, 14 e 15. Olha só, na página 13, essa daqui, ó, página 13. A minha professora é muito legal, o nome dela é... Quem lembra do nome da professora de vocês? Quem lembra do meu nome? Vocês vão escrever aqui, ó, nesse quadrado. Na próxima, cole uma foto de sua professora no espaço abaixo. Aqui, ó, colar uma foto da sua professora, tá bom? O desenho. Agora, na página 14. Brinque bastante na escola. Olha só, vocês... O que é que vocês mais gostam de fazer na escola? Vocês vão pintar aqui, ó, o que é que vocês mais gostam de fazer na escola. Qual a brincadeira que vocês mais gostam? Nesse outro, Hora do Lanche, na página 15, Hora do Lanche. O que você mais gosta de trazer para alochar, para o seu lanchinho? Faça um desenho do seu lanche preferido. Olha aqui, ó, na mesinha aqui, você vai desenhar o que é que você mais gosta de trazer para a escola. O que é que você mais gosta de comer quando você está na escola, tá bom? Essa é a nossa tarefinha. Tchau! Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana com muita saúde.